Olá! 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 Eu sou Cleidson Barbosa e você seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vinda a mais um Inglês com Clei Livecast! E para participar ao vivo aqui da Livecast, você tem que participar no TikTok Inglês com Clei. É tudo junto. Inglês é sem acento e Clei é C-L-E-Y. A gente hoje vai dar continuidade ao Duolingo Challenge, que é onde eu mostro o Duolingo. Eu jogo com vocês. Quem está só ouvindo, não se preocupe porque eu vou narrar tudo. Você vai poder participar e interagir com a gente também. Só que de antemão, eu já vou pedindo perdão para você porque ao longo da Live eu vou precisar avisar constantemente para as pessoas me seguirem, além de provavelmente eu fazer a divulgação de algum produto, algum serviço meu. Mas, enfim, esse é o preço para que você possa estar com a gente aqui de graça. Beleza? Sinto muito, mas let's go! E aí, quem está ao vivo comigo por aí? Vamos dar o hello. Raylinha está com a gente por aqui. Quem chegou já pode dar o seu hello, o seu olá. E a gente hoje vai dar continuidade no nosso último encontro. A gente viu carreira. E hoje a gente vai ver presente. Beleza? A gente vai ver presente com... E como eu disse, se você está acompanhando a gravação, inclusive quem está ao vivo, pode acompanhar a gravação tanto pelo YouTube, no canal Inglês com Clay Livecast. Eu tenho dois canais. Tem o Inglês com Clay, que é o canal oficial, e tem o canal para onde vai a gravação de algumas Livecasts, que é o Inglês com Clay Livecast. As gravações, elas também podem ser acompanhadas nas plataformas de distribuição de podcast. Beleza? All right? Então, vamos lá. Para cada sessão, eu vou explicar o que vai acontecer e como você pode interagir. All right? Então, let's go! Presente 1. Lembrando, quem tiver alguma dúvida, quem tiver alguma dificuldade, aí é só perguntar que você souber a resposta. Então, se você não souber, a gente pode pesquisar junto. Vamos lá. Complete os espaços. Certo? Complete os espaços. Está aparecendo aqui duas colunas. Uma coluna, a primeira linha, está em branco e a outra coluna, a primeira linha, tem be. Na segunda linha, tem I am. Na terceira linha, tem you e tem um espaço. Na última linha, tem she e tem espaço. Então, parabéns! A gente chegou no verbo to be. Beleza? Então, o verbo é o to be. Aqui tem só be, porque você não precisa falar to be. To be mantém o verbo no infinitivo. Então, to be ser, estar, to do, fazer, to eat, comer, to drink, beber, e por aí vai. Na conjugação, nós temos I am, só que you e she está sem a conjugação. As opções que nós temos aqui são is e are. Beleza? Então, as opções que tem aqui são you e are. Vamos ver, as pessoas já estão respondendo por aqui. A Railinha, ah não, o Lucas já respondeu, o Anvisions também já respondeu. Galera, quem está ao vivo aí e se você ainda não está seguindo, segue agora, tá bom? Segue agora, porque se der algum bug aqui na transmissão, a gente não se perde. Beleza? Vamos lá, então, será que o correto seria a gente colocar you is e she are ou you are e she is. Vamos conferir? Antes disso, você que está acompanhando só a gravação, pausa e pensa na resposta, tá bom? pausa e pensa na resposta, porque a gente vai seguir aqui. I am you is ou you are she is ou she are let's go de acordo com vocês né? A primeira pessoa a responder aqui foi Lucas, depois I'm Vengeance, depois Ronan, depois Samuel, Gabriel, depois Gabriel e vamos conferir? Antes, quem não seguiu ainda, segue agora. Thank you, Vengeance! Vengeance acabou de mandar um presentinho virtual pra mim, as pessoas que estão ao vivo, elas podem mandar uns presentinhos que caem uns centavinhos aqui na conta, isso ajuda a manter o projeto sustentável. Thank you very much! muito obrigado, Vengeance! Thank you very much! Vamos lá! Mediante as suas respostas, a ordem seria you are e she is Vamos conferir? 3, 2, 1 e certa resposta! Wenzel apareceu também, Ryan Hi, Cleiton! Hello, Ryan! How are you? Olha aí! Escreva a palavra que falta! Hello, Madhu! Escreva a palavra que falta! Eu sou professora! Você é professora? Agora, então, I alguma coisa a teacher Are alguma coisa a teacher? Vamos lá! Em português tem Eu sou professora! Ponto! Você é professora? Interrogação! E a gente vai ter que escrever as palavras que estão faltando na sentença em inglês. Então, you alguma coisa a teacher are alguma coisa a teacher E aí? O que será que está faltando? Lembrando aí, quem está ao vivo agora e não está seguindo segue agora, galera! Segue agora! Se você está na dúvida você segue e caso você não curta você sai! Você pode deixar de seguir não tem problema nenhum não, tá bom? Agora, não se confia porque pode dar algum book como de vez em quando aqui dar um book que pode ser no seu celular pode ser no meu pode ser no servidor na internet no TikTok não sei Então, nas dúvidas segue tá bom? Que é de graça e comigo você vai aprender inglês de um jeito simples divertido gratuito ao vivo querendo tirar dúvida pode perguntar se eu souber responde se eu não souber a gente pesquisa junto Alright? Let's go! Vamos lá E a primeira resposta foi de Lucas depois o Enzel Madu Carlos, hello Carlos! Eu te respondi, viu? É... Quem quiser falar comigo pode falar na DM do Instagram tá bom? Instagram arroba inglês com Clay lembrando Clay é C-L-E-Y Aí o Lucas falou comigo o... o... Marcos acho que foi o Carlos que falou comigo Não sei se foi você foi você ou foi... Não sei se foi Carlos ou Marcos mas enfim Alguém falou comigo Se você falou eu já respondi Ryan Have you heard the Queen's News song on Nicki Minaj? No, I haven't I haven't heard that A Issa mandou a resposta também Douglas pontinho Vamos ver gente Vou tentar mandar mais uns presentinhos Thank you Vengeance Thank you so much Inclusive só lembrando ao longo do mês a pessoa que tiver mandado mais presentinho por aqui eu vou mandar um presente exclusivo pra você tá bom? Então é o mínimo que eu posso fazer não vai dar pra presentear todo mundo agora eu posso dizer que vai valer a pena pra pessoa que mandou mais presente porque vai ser um presente exclusivo ninguém mais vai poder dar esse presente pra você Thank you Vengeance acabou de mandar uma garrafinha da uma garrafa mágica eu acho e mais uma rosa Thank you very much Muito obrigado galera Muito obrigado E lembrando quem não seguiu ainda segue agora tá bom? Segue agora Wenzel eu sou professora eu sou professora você é professora ficaria I am a teacher Are you a teacher? Vamos conferir? 3, 2, 1 e Certa resposta Certa resposta Agora a gente vai completar o verbo to have Beleza? As opções que tem aqui pra gente são I have you alguma coisa e he alguma coisa As opções que tem pra gente preencher são have e has logo Lembrando quem tá ouvindo só a gravação quando eu der as opções você pausa e tenta pensar na resposta tá bom? Será que seria I have you have e he has ou you has e he have Vamos conferir? Lembrando primeiro que Thank you vengeance eu tô achando que o vengeance vai ganhar o prêmio aí do mês viu? Thank you vengeance Galera quem tá ao vivo agora segue agora é sério segue agora porque se der algum bug na internet se der algum bug no teu celular ou no meu a gente vai se perder comigo você vai aprender inglês de um jeito simples divertido gratuito ao vivo aqui além dos vídeos curts que tem aqui no TikTok se você quiser pode seguir no Instagram YouTube Twitter só se quiser Beleza? Isabela Hello Hello Isabela Então galera é sério é sério mesmo quem não seguiu segue agora porque é de graça é de graça tu vai aprender inglês de graça aqui comigo Beleza? Vamos lá? Então as pessoas que foram respondendo foram primeira resposta foi do Carlos depois Lucas depois Rei Sayuki Lécia Isabela também mandou e opa Lelequinha eu não sei se foi uma resposta se foi uma pergunta mas vamos conferir segundo vocês seria I have you have e he has vamos conferir? 3, 2, 1 e certa resposta agora Amanda também tinha mandado a resposta dela que chegou agora agora está faltando duas palavras e o final da frase é a brother a brother certo? e as opções que tem aqui são John e has beleza? essa frase essa sentença que apareceu aqui que está faltando encaixar duas palavrinhas é uma afirmação beleza? então é alguma coisa alguma coisa a brother ponto logo a gente tem que responder como? a gente tem que dizer o que em inglês? John has a brother ou has John a brother uma vez que a gente sabe que isso é uma afirmação seria John has a brother ou has John a brother e aí? vamos ver o que vocês responderam mas primeiro eu tenho que lembrar quem ainda não me seguiu segue agora é de graça e comigo tu vai aprender inglês beleza? tu vai aprender inglês de graça quem realmente quiser investir para aprender diretamente comigo com meu acompanhamento individual e personalizado aí pode clicar no link do perfil ou na descrição de onde você está acompanhando a gravação aqui do episódio tá? e quiser dúvida para entrar na minha comunidade pode falar no inbox que nem fez o o o o Carlos aqui tá bom? vamos lá a primeira pessoa a mandar a resposta a primeira resposta que chegou aqui foi do Carlos depois Lucas depois o Lelequinho disse isso é present perfect não, ainda não a gente está no simple present com o verbo to have beleza? para quem não sabe o present perfect assim como past perfect future perfect também usa o verbo to have mas de uma maneira diferente aqui tá bom? o to have aqui ele tem a conotação de ter no sentido de possuir ok? Amanda digo Graziele mandou depois foi Amanda depois foi o Oi aí depois foi Coraçãozinho Preto Amanda e Coraçãozinho Preto mandou de novo lembrando galera quem não está seguindo ainda segue agora tá? segue agora porque se der bug a gente se perde então ó eu vou escrever coroa porque o que está aparecendo para mim é uma coroa no lugar do nome de usuário tá? então coroa também respondeu Lelequinha você é brabo Cleice estamos valeu tem que Lelequinha você também é brabo Regis gente só um detalhe ó eu quero a interação de vocês mas cuidado para não ficar respondendo a mesma coisa várias vezes seguidas tá bom? porque isso pode ser interpretado como spam ok? não por mim mas pelos robozinhos aí do TikTok beleza? aí isso pode então mais uma vez queria só dizer eu vou ver a resposta de todo mundo se eu não ler sua resposta é porque sua resposta não chegou beleza? então às vezes a resposta não chega por causa que você escreveu se você escrever de um jeito diferente chega até mim então evita por favor de ficar mandando a mesma resposta direto tipo a mesma resposta um exemplo oi aí fica mandando oi 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 isso pode ser interpretado como spam beleza? pontinho também mandou Rodrigo Rodrigo não sei se ó Lucas só precisa responder uma vez isso thank you Lucas Ana também respondeu vamos lá gente se eu ver assim que a pessoa está respondendo várias vezes a mesma coisa seguida se tiver uma carreirinha aí da mesma resposta eu vou precisar interferir tá bom? pra não parecer spam porque eu quero a participação de vocês mas se você responder a mesma coisa várias vezes aí pode ser o algoritmo pode pensar que é spam beleza? vamos lá gostei Rodrigo gostei da resposta então qual que seria a resposta? John has a brother ou has John a brother? segundo vocês Amanda está me ajudando aí thank you Amanda segundo vocês a resposta seria John has a brother vamos conferir 3, 2, 1 aí certa resposta agora a gente vai completar com are ou is e o que é que a gente tem que completar? your mother alguma coisa very interesting your mother alguma coisa very interesting ou seja seria your mother are very interesting ou your mother is very interesting qual será a resposta correta? vamos conferir aqui a primeira pessoa a chegar aqui foi Felipe depois Lucas Rodrigo LX e lembrando que se você caiu aqui de paraquedas eu aviso isso porque as lives no TikTok elas conseguem alcançar algumas pessoas que não me seguem então eu tenho que avisar para a pessoa me seguir beleza? então se você ainda não está me seguindo segue agora tá bom? segue agora porque se der algum bug a gente pode se perder para todo o resto da existência na Terra beleza? coraçãozinho coração preto mandou Juju mandou Juju cat Amanda Amanda fez um comentário aqui que eu não vou poder ler para não dar spoiler para quem estiver só acompanhando a gravação Lelequinho é um grande é um grande prazer ver o seu trabalho getting mais e mais engagement eu vejo que você trabalha cada vez time obrigado muito muito Lelequinho e é tão grato ter sua suporte ter você vindo aqui e você me e apoiar esse crescimento e isso não seria possível sem você você e você merece você muito 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 o Otávio mandou a resposta dele a Ruth também mandou a resposta dela vamos conferir agora primeiro galera quem não está seguindo ainda segue tá bom é de graça se você seguir só tem a ganhar se você não seguir só tem a perder no seu lugar eu seguiria beleza então segundo vocês opa segundo vocês a resposta seria your mother is very interesting vamos conferir 3, 2, 1 e certa a resposta vamos lá agora a gente vai ter que completar a frase que está em inglês Amanda aí se se encaixa o is very isso seria your mother is very agora sim eu sou da Espanha sim eu sou da Espanha como é que eu completo a frase em inglês aqui yes I alguma coisa from Spain o que é que eu tenho que dizer em inglês sim eu sou da Espanha então aqui tem yes I from Spain o que é que eu coloco aqui depois do I e antes do from yes I from Spain lembrando quem está por aqui chegou caiu de paraquedas segue agora se você está na dúvida se vai seguir ou não a minha sugestão é que você siga ah se você ver que não curti você deixa de seguir tá bom e eu não estou querendo dizer ah não pode deixar de seguir porque eu sou muito não eu estou dizendo isso porque se você se confiar que vai poder decidir depois pode ser que dê algum bug e a gente se perca tá bom e lógico eu quero que você me siga mas só se for realmente para contribuir aqui se não não tem problema não tem gente que se identifica mais com um tipo de metodologia outros com outra não tem problema agora se você está na dúvida segue logo depois decide se vai permanecer ou não tá bom você pode fazer isso que é de graça vamos ver as respostas de vocês aqui a primeira pessoa a responder foi Lucas depois Felipe Rodrigo Gabi Rodrigo Arthur Eduarda Amanda Arthur colocou a resposta completa aqui Dila Cis não sei se é Cis Raves Rodrigo quando utilizamos o from eu me lasco nas outras atividades do Duolingo com o from lembrando o from ele sempre vai designar origem tá bom from é sempre origem nem que seja por exemplo this is the cover from my cell phone então está meio esculhambado aqui eu estou dizendo que essa aqui é a capa do meu celular não quer dizer que a origem ele saiu de dentro do meu celular mas essa capa que você está vendo ela veio do meu celular certo alright pontinho também mandou resposta então vamos conferir primeiro só quero lembrar não seguiu ainda segue agora enquanto dá tempo beleza segundo vocês a resposta seria yes yes I am from Spain vamos conferir 3, 2, 1 aí ó o Robert também está mandando aí certa resposta she has a sister pronto agora tem esse áudio aqui ó she has a sister e que você vai ter que escrever pra mim certo quem está ao vivo escreve isso aqui ó quem está acompanhando a gravação se não puder escrever né talvez você esteja ouvindo tenta só reproduzir isso aqui ó tenta falar não liga porque todo mundo que hoje é bilingue já falou sozinho em algum momento eu vou colocar agora no áudio um pouquinho mais devagar pra ajudar na construção aí dessa sentença beleza então vamos ver agora a ordem das respostas de vocês tá certo antes só quero lembrar o que quem não seguiu ainda segue agora tá bom segue agora que é de graça vamos ver as respostas que foram enviadas é o Rodrigo está dizendo o o from versus o by ah sim é o by ele vai depender muito é uma preposição que vai depender muito mas se for é nessa questão assim de você ter uma outra coisa como referência normalmente o by ele vai ser ele vai ser o meio certo por exemplo I go to I go downtown by car eu vou pra o centro da cidade de carro I go to another country by airplane eu vou pra outro é outro país de avião então é mais ou menos o meio se for nesse sentido aí o by é mais ou menos o meio então vê bem I go from Brazil to the United States by airplane eu vou do Brasil para os Estados Unidos de avião ou pode ser via avião certo se tá mandando a resposta também Dila depois Lucas Caleb Robert Arthur a Dila mandou a resposta completa aqui Eduarda Mazine espero ter chegado cedo eu tenho certeza que chegou a tempo chegou num bom horário Amanda e o Mazine mandou a resposta dele também vamos lá então segundo vocês seria ela tem uma irmã vamos conferir 3, 2, 1 e certa resposta agora que curioso tem he alguma coisa a sister and a brother só que nesse espacinho tem um h pra a gente preencher com as ou ave basicamente seria pra dizer se eu coloco aí depois do he se vai ser has ou have então o que você acha que faz mais sentido he has a sister and a brother ou he have a sister and a brother quem tá acompanhando a gravação já disse a dica é dar uma pausa pensa direitinho tá bom he has a sister and a brother ou he have a sister and a brother alright vamos ver as respostas de vocês aqui a primeira pessoa a responder foi Lucas depois Rodrigo Dila Caleb Robert Rodrigo Amanda mandou a resposta completa aqui bem mediante as respostas que foram enviadas seria he has a sister and a brother certa resposta que seria ele tem uma irmã e um irmão agora nós temos que preencher com duas palavras eu vou dar logo as opções aí as opções são are e is are e is e o que a gente tem que preencher é o seguinte ó alguma coisa he funny e alguma coisa you funny então o que é que faz mais sentido pra você are he funny is you funny ou is he funny are you funny e e aí o que é que faz mais sentido vamos ver aqui as respostas de vocês e já sabem né antes de eu conferir as respostas de vocês eu vou avisar que quem não tá seguindo ainda segue agora segue agora vamos ver se dá pra ter se dá tempo aí de seguir e acompanhar a gente tá e quem já tá seguindo pra ser notificado quando eu tiver ouvido deixa eu ver se isso aqui ah não eu tava achando que tava entrando na frente de vocês e quem já segue pra ser notificado quando eu tô entrando ao vivo é só você ir lá no meu perfil lá em cima tem um sininho você toca no sininho que você vai ser notificado quando eu tiver ao vivo por aqui beleza? aqui aparece menos da mão que eu tava colocando o dedo na frente da câmera assim atrapalha menos né vamos lá a primeira resposta que chegou foi de Kaleb depois Lucas Alice Eduarda Dila ou Rodrigo ele deu as respostas aqui deu uma adaptada I think so Rodrigo I think so eu acho que sim brincadeira Gabriele mandou a resposta também Amanda Gustavo hello Gustavo e é be 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 roletes é isso? pra mim apareceu be roletes que é o usuário se tiver outra maneira de ler isso aqui por favor me diz tá bom? galera quem não seguiu ainda segue agora tá? segue agora se der um bug a gente não se perde beleza? a Milena também mandou e Gabriele Lima tá dizendo tô precisando aguçar o meu inglês então ativa as notificações no sininho que tem lá no meu perfil lá no meu perfil lá em cima tem um sininho junto do nome do usuário você vai receber uma notificação toda vez que eu tiver ao vivo que tiver alguma novidade aqui no Tik Tok você pode me seguir no Instagram arroba inglês com clay e se você quiser me achar no YouTube tem o inglês com clay que é o canal oficial e o inglês com clay livecast outra coisa lógico quem quiser aprender inglês aí a partir do zero pode conhecer o meu curso clicando no link do perfil ou na descrição de onde você tá acompanhando a gravação tá? lembrando que se você também quiser entrar pra minha comunidade pra praticar com filmes séries animações conversação tem um acompanhamento individual e personalizado meu e de outro professor enfim fala comigo eu preciso colocar o link ainda que eu tenho que ajeitar os links ainda pra poder deixar na descrição mas nas dúvidas fala comigo aí no DM do Instagram tá bom? vamos lá Rodrigo menina faz tecnologia no Duolingo com fone de painel versus screen ah é normal não se preocupa vamos lá então segundo vocês a resposta seria is he funny? are you funny? vamos conferir? 3, 2, 1 e certa resposta agora ela é sua mãe como que eu digo isso em inglês? ela é sua mãe é uma pergunta tá bom? pela entonação né? você deve imaginar ser uma pergunta ou ser uma afirmação ela é sua mãe em inglês tem is alguma coisa your mother e já tem gente respondendo e antes de eu dizer a ordem das respostas que chegaram aqui eu quero lembrar que quem tá aqui e não seguiu ainda segue agora se der algum bug a gente não se perde se você seguir só tem a ganhar se não seguir só tem a perder se você seguir eu vou poder ajudar você a aprender inglês de um jeito simples divertido gratuito e ao vivo alright? ok galera? vamos lá e as respostas que chegaram aqui foram primeiro Lucas opa no no primeiro foi do Caleb que o Caleb mandou a resposta toda aqui depois Lucas Dila Jade Luciana Rodrigo Vitor hum o Marcelo mandou uma resposta também a Lúcia Ana Beatriz galera eu tenho que avisar agora que quem não seguiu ainda segue agora tá bom? porque de vez em quando dá um um pico de gente mas se der algum bug todo mundo se perde então segue agora pra gente não se perder pra gente não se perder comigo você vai aprender inglês de graça lógico tem a opção quem quiser ter o meu acompanhamento né? mas vem pra cá segue se você tá na dúvida se vai querer seguir ou não primeiro você segue aí depois você caso não tenha curtido muito pode deixar de seguir não tem problema só não se confia porque se der algum bug a gente pode se perder por todo o resto da existência no universo então talvez você tenha uma chance aí de aprender inglês comigo não tô dizendo que você não pode aprender inglês com outras pessoas mas a chance comigo pode ter se perdido pra sempre beleza? então o preço a ser pago se você não seguir é muito alto você pode se arrepender pelo resto da vida pode ser que você esteja ali no seu leito já velhinho velhinha alguém pergunta você teve algum arrependimento na sua vida? aí você vai e diz foi não ter tocado no botãozinho de seguir no TikTok ali naquele dia pois é minha vida teria sido outra beleza? vamos lá e as respostas de vocês foram primeiro chegou a resposta da Luz depois Allison Lufa Megumi Lufa de novo G Luz Alessandro Luciana Lucas ah Rui e ele amigo ah a Rui é ele amigo é isso que ele quer dizer né Alessandro Dila a Dila fez uma explicação boa explicação Dila Luz fala logo para de enrolar Rodrigo no wonder ok vamos lá is she your mother vamos conferir 3, 2, 1 e certa resposta Amanda também tinha mandado aqui chegou agora agora complete os espaços as opções vou dar logo as opções tá bom? as opções são is ou have beleza? a frase as duas sentenças que a gente tem para preencher são I alguma coisa a brother he alguma coisa tall então será que as opções será que a melhor opção seria is não I is a brother he have tall ou I have a brother he is tall hein as duas são afirmações I is a brother he has tall ou I have a brother he is tall vamos conferir aqui a resposta de vocês e gente ó eu quero só avisar uma coisa que eu já avisei desde o começo da live que eu peço perdão para quem está ao vivo para quem está ouvindo a gravação mas eu preciso avisar para as pessoas me seguirem tá bom esse é o preço se for um preço muito pesado para você eu sinto muito eu sei que não vou conseguir agradar todo mundo mas eu vou precisar né o tiktok ainda não me paga diretamente o tiktok chegar e ficar mandando um salário para mim o youtube ainda não me faz isso e para pagar as contas eu preciso né fazer as divulgações tá bom esse é o preço eu sinto muito beleza vamos lá a primeira resposta que chegou aqui foi mais uma vez do Caleb aí depois Lucas Felipe Gabriele Alessandro Amanda tá dizendo que a explicação não fazia sentido depois Luz Dila Gé Luciana Alessandro Jade Amanda Rodrigo o Rodrigo sempre dá uma adaptada boa David Hi tiktok Hello David o Gui também respondeu vamos conferir segundo vocês a resposta seria I have a brother he is tall vamos conferir 3, 2, 1 e certa resposta agora eu sou feliz isso é uma pergunta tá bom como que eu pergunto eu sou feliz em inglês aqui a gente tem alguma coisa I happy alguma coisa I happy o que seria Rodrigo pergunta retórica pois é é até uma boa maneira de explicar para os meus alunos quando eu tiver que fazer essa pergunta aqui alguma coisa I happy e aí já temos respostas aqui vamos conferir a ordem mas esse é o momento de lembrar também que quem não seguiu ainda segue agora que é de graça a primeira pessoa a responder foi Felipe Souza depois Dila Reis depois Caleb é porque eu perguntei Caleb porque né thank you thank you very much o Gui mandou mais um presentinho para mim quero só lembrar que as pessoas na verdade a pessoa que ao longo do mês tiver me mandado mais presente vai ganhar um presente meu exclusivo tá bom David depois Alessandro Caleb tem um nome em japonês aqui G Jade Gui thank you Gui thank you valeu mais um mais dois presentinhos aqui do Gui Dila Alessandro thank you Gui thank you very much Jade do jeito que estão o país será pois é ae o Gui mandou agora um outro presentinho que é um abraço poderoso thank you very much thank you very much o Rodrigo fez uma pergunta valeu Vinícius Vinícius acabou de mandar mais um presentinho e rapaz tá a disputa aí vamos fazer o seguinte logo mais eu vou dizer aqui para os que estão enviando presente quem é que está na frente porque aparece para mim acho deve aparecer para vocês também quem é que está com a medalha de ouro e quem está com a medalha de prata tá bom logo mais eu vou dizer quem são quem é a medalha de ouro quem é a medalha de prata e eu vou responder a pergunta do Rodrigo assim que eu conferir a resposta desse aqui tá bom a mana também então vamos lá am I happy certa resposta por que porque é uma pergunta então na pergunta o verbo ele deve vir antes do sujeito ok guys e seguinte quem é o Vinícius ele está com a medalha de ouro aqui em seguida é o Gui thank you very much muito obrigado pessoal e não se preocupa tá bom primeiro porque os presentes eles são opcionais como eu disse o que não é opcional é você ouvir quando eu tiver que avisar pra galera seguir enfim eu tenho que fazer não dá pra você pular mas os presentes são opcionais agora isso ajuda muito tá bom na sustentabilidade aqui do projeto e como eu disse se hoje você não pode mandar mais talvez amanhã consiga e aí não é sorteio tá não é sorteio a pessoa que tiver mandado mais presentinho vai ganhar um presentão meu Lucas alright boa Lucas agora vou responder aqui a pergunta do Rodrigo tá bom Rodrigo Vinnyangui send a gift box pois é Vinícius começa com alemão depois a gente pode tentar fazer alemão depois agora teria que ser em outra live teria que pelo menos encerrar uma e depois fazer outra beleza vamos lá vou responder aqui a pergunta do Rodrigo o Rodrigo ele tinha dito qual a diferença entre happy excited e glad vamos lá happy quer dizer feliz então feliz todo mundo já sabe o que é né excited é animado é porque em português excited tem uma conotação muito sexual mas excited quer dizer animado então se você tá animado com alguma coisa por exemplo você sabe que você vai ganhar um presente você fica animado you get excited do mesmo jeito que em português você pode usar excitado mas infelizmente em português acabou gerando essa conotação né e glad glad quer dizer contente contente pode ser você estar de bom humor ou vamos supor que você não pode sair pra comer comida japonesa por exemplo mas não tá faltando comida em casa então você pode comer alguma coisa em casa e não ficar triste isso significa que você está se contentando com o que você tem não significa que é falta de ambição não não you are glad for what you have você está contente pelo que você tem certo quem tiver mais dúvida pode perguntar beleza ah gui pela lógica excited parece sair parece sair não entendi ah o Rodrigo deu um exemplo glad you came então glad you came tem até a música I'm glad you came então glad you came literalmente é assim contente que você veio então eu posso dizer isso pra vocês aqui na minha live I'm glad you came eu estou contente que vocês estão por aqui às vezes o glad pode fazer o papel de feliz e vice-versa agora happy é aquela coisa uhul glad ele expressa como eu disse você pode estar de bom humor você pode sorrir então é eu fiquei feliz que vocês vieram I am glad you came ok a Elô também está mandando uns joinhas vamos para a próxima agora tá duo are you my teacher thank you gui olha aí o gui está mandando outros presentinhos está mandando uns chocolates não se preocupa com o áudio aqui não tá bom vou tocar de novo mas eu quero agradecer aí pelos dois pedaços de chocolate que o gui mandou pra mim Caleb eu costumo traduzir glad como grato também grato pela sua presença pode ser pode ser é uma maneira também é o glad se você if you are glad for what you have to eat se você está contente pelo que você tem pra comer então você está exercendo a gratidão né então é uma boa maneira também de traduzir é porque gratidão tem uma palavra específica em inglês que é gratitude né gratitude e se você está grato you are grateful mas pode sim como a gente não está traduzindo literalmente né o entendimento do inglês é por meio da interpretação eu considero que é uma ótima maneira de de entender isso em português dizer que está grato porque outra pessoa veio muito bom o nome japonês o pessoal já está mandando aqui as respostas para essa pergunta que pergunta é tem um áudio aqui e aí você vai ter que me dizer o que é isso aqui em inglês beleza antes de eu tocar de novo o áudio eu quero que quem não seguiu ainda segue agora que é de graça tá bom thank you o Patrick mandou um presente e o Gui também mandou mais um o Gui mandou uma como é o nome do presente é uma garrafa dos desejos thank you thank you thank you very much galera quem não seguiu ainda segue agora tá bom segue agora para a gente não se perder e você deixar de ter oportunidade aqui de aprender inglês com a gente de um jeito simples e divertido beleza e aí o que será que está dizendo aqui agora eu vou colocar mais devagar tá beleza então eu vou conferir a ordem das respostas de vocês primeiro só lembrando quem chegou aqui de paraquedas não está seguindo agora se der algum bug a gente pode se perder para sempre tá bom então para que isso não aconteça você segue se você está na dúvida você segue e depois você decide se você quer ficar ou não tá bom se não curtir muito aí você pode deixar de seguir beleza vamos lá quem foi que mandou a primeira resposta foi o nome japonês se você quiser o usuário que tem o nome japonês aqui pode mandar a palavra como quer que eu chame que eu posso tentar lembrar depois tá nome japonês mandou depois foi o Caleb depois Felipe Souza depois Elson e Amanda pode pôr de novo posso sim vou colocar a versão mais natural e agora a versão mais devagar eu vou dar só uma dica tá bom a dica é o seguinte essa palavra aqui é o nome da corujinha tá bom então de vez em quando você vai ver a palavra duo duo é o nome da corujinha então tá fazendo a pergunta para a coruja duo eu vou colocar mais uma vez agora que você tem essa dica pra ficar mais fácil duo are you my teacher mais devagar duo are you my teacher beleza vamos lá o Eric disse que parece que tá falando duel é parece que tá falando duelo né o Gui entendeu aqui o nome japonês de duolingo isso ó Inês mandou a resposta dela Amanda também Ivan vamos conferir seria duo vou fazer de um em um aqui tá duo are you my teacher vamos conferir 3, 2, 1 aí certa resposta vamos aqui preencher com a palavra have ou has I alguma coisa coffee and you have tea beleza I alguma coisa coffee and you have tea hora de lembrar que se você não seguiu ainda segue agora meu querido segue agora minha querida se caiu um raio na minha cabeça agora então pode ser que você nunca mais consiga mais alcançar os meus conteúdos né se eu morrer aqui na frente de vocês pelo menos vocês tem como através do meu tiktok chegar no meu canal do youtube no podcast agora se você não seguir agora se caiu um raio por exemplo aqui na 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 companhia elétrica você ainda vai conseguir me acompanhar né eu consigo me conectar você com você de alguma maneira ainda então segue agora é de graça e você só tem a ganhar se não seguir só tem a perder olha que o preço é alto o preço de seguir é baixo é quase nenhum mas o preço de não seguir pode custar muitas oportunidades na sua vida ok vamos lá então as respostas de vocês primeira pessoa a responder foi Felipe depois nome japonês vou chamar vou chamar deixa eu ver Hiragana acho que é katakana isso aí vou chamar Hiragana se eu tiver errado me fala Gui XXXXI Cruz Poliana Amanda Inês Poliana Cruz Gui é Maju ok vou tentar lembrar Maju Young Doctor vamos lá segundo vocês a resposta seria I have coffee and you have tea só um detalhezinho que quando a gente diz que vai comer algo que vai tomar algo a gente pode usar a expressão to have beleza então por exemplo eu tomo café todo dia é uma maneira de você dizer que consome algo tá então I have coffee and you have tea vamos conferir 3, 2, 1 e certa resposta agora you alguma coisa for cats as opções são you has for cats ou you have for cats beleza já estão respondendo essa é a hora porque enquanto vocês estão respondendo é o tempo que eu tenho pra avisar o que não seguiu ainda segue agora segue agora agora é a oportunidade se um trem desgovernado ele passa por aqui pela minha casa então esse é o momento de você seguir se algum imprevisto acontecer a gente não se perde mais tá bom segundo vocês né vamos ver aqui qual é a ordem das respostas de vocês a a primeira resposta chegou aqui foi do gui depois kaleb depois maju young doctor felipe xxxxxxxxy inês poliana cruz neila vamos conferir you have for cats é a resposta é a resposta de vocês vamos ver se tá certo 3, 2, 1 e Certa a resposta Agora aí, rapaz Eu não sei se esse aqui é o último Tá com cara... parece, mas não Acho que não é não O supermercado é aqui O supermercado é aqui Como que eu digo isso em inglês? O supermercado É aqui A opção que aparece pra gente é Alguma coisa The supermarket here Alguma coisa The supermarket here E Vamos conferir aqui A ordem das respostas de vocês Lembrando primeiro Que quem não seguiu ainda segue agora, tá? Segue enquanto é de graça Enquanto eu tô ao vivo Enquanto tá ao seu alcance É só um toquezinho Menos de um segundo Pra você me seguir Mas Se você quiser me encontrar depois Caso você não me siga Vai ser... Pode ser mais complicado, tá? Vamos lá Segundo vocês Né? Digo A resposta primeiro veio do Caleb Depois Felipe Depois Felipe Cruz Neila Gui Poliana Young Doctor Inês Amanda XXXXXC E menor que 3 Que mais uma vez Eu sei que é um coração deitado, tá? Mas é como eu vou chamar Foi composto por menor E 3 Luca Hum... Luca também colocou a resposta dele Tá bom? Eu vou colocar qual é a resposta aqui Primeiro quero dizer Galera Quem tá chegando agora Caiu de paraquedas Não tá seguindo agora Segue Segue agora É de graça Comigo você vai aprender inglês De um jeito simples Divertido E gratuito Se você tiver perguntas Eu vou te responder Se não souber responder A gente pode procurar aqui Junto Beleza? Eu vou te acompanhar Na sua jornada Você vai aprender inglês De um jeito simples Divertido Gratuito Ao vivo O preço pra seguir É nada Mas o preço De você não Me seguir agora Ele pode ser muito alto Tá bom? Pode custar Muitas oportunidades Ao longo da sua vida E você pode Depois, né? Se arrepender De não ter Tocado aí pra seguir Ok? Vamos lá? O supermercado é aqui Como que eu digo? Is the supermarket here? Thank you Obrigado, Inês Por compartilhar Vamos verificar 3, 2, 1 aí Certa a resposta Agora A gente tem que colocar Duas palavras Pra finalizar At the hotel At the hotel E as duas opções Que a gente tem Pra encaixar aqui Seria Is E Alex Lembrando que isso aqui É uma pergunta Tá? É uma pergunta Que eu tenho que encaixar A palavra Is E a palavra Alex E o resto da frase Vai ser At the hotel Então, o que vocês acham Faria mais sentido Faria mais sentido Is Alex At the hotel Beatriz Eu vou ver a resposta Referência Se eu estou Se eu estou In the supermarket In the supermarket I am I am in my bedroom Lembrando que bedroom My first name My first name is David Ih, rapaz Eu acho que isso aqui É o último Então Agora My first name is David Era só pra eu ler E ele ia conferir a minha pronúncia Acabei fazendo aqui sem querer Então My first name is David Apareceu inclusive o significado Meu primeiro nome é David Aí o Rodrigo perguntou E o on? On Eu vou usar Quando eu estiver Em contato com alguma coisa Agora O que eu costumo dizer Pode ser Pode ser mal interpretado Mas eu sei que Eu sei que Eu sei que você vai entender Tá bom? No on Eu chego na superfície Eu toco na superfície Mas eu não Entro Tá bom? Então Quando a gente fala The The Book Is on The table Significa que O livro está Na Mesa Só que Se fosse In the table Eu diria que ele está Dentro da mesa Mas como eu digo On The table Significa que ele está na mesa Mas ele está tocando a superfície Não está entrando Se eu vou usar um quadro Ok? Um quadro Eu vou usar na parede Mas o quadro Ele não vai estar Dentro da parede Por isso eu digo The picture is on the wall Que o quadro A imagem Está na parede Não está dentro da parede Ele está Ali Na superfície Da parede Beleza? Isso aqui No que diz respeito à questão De distância, né? Mas Se eu for falar de tempo Por exemplo At Eu vou usar Para uma hora Que não é agora Né? Então por exemplo Se eu disser assim Eu vou fazer uma live Às 21 horas I will go live At 9 PM Que Inclusive Em dias de segunda-feira Eu faço lives no YouTube A essa hora, tá bom? No meu canal principal Eu faço lives Não é toda semana Então normalmente Eu aviso antes Aviso nas minhas mídias sociais Às 9 da noite Se eu quiser dizer On É Eu acho que eu me perdi aqui Mas at É a hora que não é ainda Se eu quiser dizer In twenty minutes Quer dizer Dentro de vinte minutos In twenty Minutes E On É quando você Ah On Pode ser Dia da semana Today Is Monday Então As lives Que eu faço No YouTube São On Mondays Nas Segundas-feiras São os exemplos Que eu estou lembrando De cabeça aqui Tá bom? Ah Marco Túlio Qual a diferença De room E bedroom? Boa pergunta Room Room Vamos pensar Com espaço Tá bom? Mas não Espaço sideral Não O espaço Da cama Cama É bed Então é bedroom O espaço Para banho Bath É bathroom Room O espaço Para você Estar com a família Né? Que é Onde as pessoas É Vivem mais É living Room Que é a sala de estar Certo? E room Pode ser o lugar Que você vai colocar Alguma coisa Digamos que você tem Um estante Que esteja Cheia de livros Aí você tenta Colocar mais um livro E não consegue É porque Não há espaço Para mais um livro There is no room For one more book Amanda Só acho que verbo To be Não deveria existir Ele complica Ele só ajuda Ele só ajuda Gente, ó Vamos pensar I am He She It Is We You E they Are São só três conjugações No português São doze Então isso aqui É metade Da metade I am Eu sou Estou Ele ou ela é He She Ou it Is It É o neutro Sinto muito Mas em inglês Eles têm Neutro We You E they Are Eu sou Nós somos Ou estamos Você é Ou está Ou vocês São Ou estão They Are Eles ou elas São Ou estão É E aqui no TikTok Mesmo eu tenho vários Vídeozinhos curtos Explicando o verbo To be Em menos de um minuto Tá bom? Ah Inês Como nós agora Como nós agora Com os telemóveis Eu não entendi Você está Falando o que? Pergunta sobre como é Eu não sei se a Inês É de Portugal Mas Em inglês Você pode chamar Tanto de Cellphone Cellphone Celular Smartphone Que é Smartphone Que é isso que a gente consegue usar Para acessar a internet Smartphone Pode ser só phone Que Hoje em dia A gente não especifica celular A gente fala só Telefone, né? Em inglês seria phone Mas Na Europa Algumas pessoas falam Mobile Ou Mobile Certo? William E para coisas intocáveis Como Digital Tal coisa Está No website On On Por isso que a gente diz que está On Online Certo? Então You can see You Can Watch My Videos On Youtube Rodrigo On my mind Isso eu acho que deve ser expressão É Expressão É É como se estivesse na superfície Da cabeça Né? Ou da mente Mas Não dá para traduzir Exato para português Duda Simple perfect O pior de todos É Olha Se você souber Como conjuga o have E como conjuga O to be Deixa eu ver É No No Participio Você desenrola mais um processo Você já não chega procurando O simple perfect Né? Você O Present perfect O Past perfect Future Não A gente vai passo a passo A gente não consegue aprender tudo de uma vez Por isso que tem estágios De coisas para a gente aprender Aí tem gente que chega Ah não Mas na vida real não é assim Beleza Mas na vida real Você não chegou aprendendo A falar que nem Machado de Assis Então não espere Começar em inglês Que nem Shakespeare Amanda está dizendo Bathroom Bathroom e Bedroom Sempre confundo os dois Eles são parecidos A dica é o seguinte Bathroom É um A mais preguiçoso Bath E o TH Bath O som é com a língua nos dentes Bathroom Bedroom O som é de E mesmo Bed E D Bedroom Se você souber a diferença entre Bath E Bed Bath Bed São palavras distintas Vou tapar aqui a minha boca Para quem Para quem está acompanhando aqui E diz para mim se você consegue diferenciar os sons Bath Bed Bath Bed Agora Bathroom Bathroom Bedroom Bedroom E lógico Vai variar sotaque Alguns vão falar um A mais aberto Outros mais fechado Mas é que nem sotaque em português também Né? Eu falo de um jeito E Eu sou aqui do Recife Que é Eu poderia dizer Extremo Nordeste E alguém que é Do Sul Do Sudeste Consegue Entender o que eu estou dizendo Pode não entender alguma palavra Que eu use diferente Mas consegue entender o que eu estou dizendo Inês Está dizendo I will make One live At 8 o'clock Esta frase Está gramaticamente Seria I will go live At 8 o'clock I will go live At 8 o'clock A Albedo Está explicando para a Amanda Para ajudar É só reparar O Bed De cama Daí Bedroom É quarto Boa O pior que eu Eu dei a explicação Mas não cheguei na conclusão Que era o mais fácil Aibedroom É quarto E bathroom É banheiro Obrigado Albedo Albedo Rodrigo É que Enquanto a gente Fica pensando em como é a tradução Para português A gente está pensando Como? Está pensando em Português Né? Mas quando a gente começa A querer entender Não a tradução Para português Mas querer entender O sentido Do que está sendo usado Porque O inglês Ele não foi Construído Pegando cada palavra Em português E criando Um equivalente Em inglês Né? Eles Tiveram A origem Da língua deles O desenvolvimento Da língua deles E a gente teve o nosso Só que hoje A gente quer aprender A língua deles Então a gente tem que pensar Como é que eles pensam E não dizer Ah, ele quis dizer isso Em português Eu sei que Não é de forma consciente Que a gente faz isso Mas é o que a gente acontece É o que acontece Quando a gente quer Traduzir Isso aí eu vou conseguir resolver Galera Se Deus permitir Logo mais Estou disponibilizando Um curso Gratuito Aí para vocês Tá bom? Um curso gratuito de inglês Você vai poder fazer sozinho Com vídeo aula Com material didático Eu explico mais ou menos Essa A questão aí De como você Faz para interpretar Sem necessariamente traduzir Beleza? Ok? E lógico Rodrigo Fui estudar Phrasal verb Tem um monte De significado Ah Então Tem muito significado Para muita coisa Em português Em português Por exemplo Se eu disser Que eu estou com Fiapo de manga Nos dentes Alguém pode pensar Que eu Que eu Chupei uma fruta E outra pessoa Pode pensar Que eu Mordi minha camisa Um fiapo De manga Né? Então Os significados De manga Podem ser Muitos Também Beleza? Quero só Lembrar o seguinte Que eu Vou Logo mais Liberar o curso Gratuito De inglês Para que você Possa Fazer sozinho Gratuitamente Mas Quem quiser Ser meu aluno E ter o meu Acompanhamento Individual E personalizado Para eu Poder Te acompanhar Nesse processo Aí Cada lição Até a última lição Com Tanto O inglês Do zero Caso você Queira aprender Inglês Do mais Absoluto Zero Ou reciclar O seu inglês Se você quiser Você também Pode entrar Para a minha Comunidade Onde a gente Faz Videoconferências Então Semanalmente Eu faço Videoconferências Com meus alunos A gente se vê Olho no olho Cara a cara Pratica O inglês Com filme Séries Animações Conversação Dinâmicas E Não é Tipo Uma live Que nessa não É É uma Videoconferência Onde a galera Faz amizade Recebe material didático Tem acompanhamento Meu e de outra professora Para você saber Mais detalhe Vai lá no Instagram Tá bom Fala comigo É no Inglês Com Clay Então Fala comigo Na DM Que eu vou poder Tirar as tuas dúvidas Tá Que aqui Eu preciso Colocar o link tree Que é um link Que vai para outros links Mas isso confunde muito A pessoa que vai lá Não sabe qual certo Então Se você quer conhecer O inglês do zero É só clicar no link Do perfil Ou na descrição De onde você está Acompanhando esse episódio E quer saber mais Sobre a comunidade Ou até o curso avançado Então Fala comigo Na DM do Instagram Beleza É só ir no Inglês com Clay Inês O play game On my smartphone Pode-se usar On aqui Isso I play game I play games Né On my smartphone Excellent Denis Hi Hello Denis How are you Guys Seguinte I have to go Eu Tenho aqui Agora Já concluímos aqui Vamos ver Perfeito Olha aí Batemos a meta Diário Diário E conquistamos Três Línguas Voltamos Para a ofensiva De quatro dias E Quero dar os parabéns A todo mundo O Denis está dizendo Good And you I'm very well Thank you Caleb Thanks for your time Professor Thank you so much Caleb Gente Ó Quem não seguiu Ainda segue Para você saber Quando eu estiver ao vivo Já sabe Vai no meu perfil E lá no perfil É só você tocar No sininho Tem lá em cima É só isso Vai no perfil Lá em cima Tem um sininho Toca no sininho E assim você vai ser Notificado Quando eu estiver ao vivo Caso você queira acompanhar As gravações Aqui De De algumas Das nossas livecasts Você pode ver No youtube No Inglês Com clay Livecast Inglês Com clay Com clay Livecast É assim também Que você vai poder encontrar A versão Em áudio Aqui dos livecasts Em qualquer Plataforma De distribuição De podcast E Para poder ver Os meus conteúdos No youtube No canal principal Que são vídeos Mais Mais curtos E tal Onde eu estou explicando E tem a gravação De muitas lives Lá também É só você procurar Inglês Com clay Enfim Tem muito lugar Para me achar Então Agradeço Demais A cada um E cada uma Que ficou aqui Até agora Thank you Very much And I'll see you Next time At our next livecast Bye bye See you Mais uma vez Gratidão Tchau 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 Obrigado.